Ataque o soldado do lustro negro com o paraquedista arrojado! Ele sumiu! O meu soldado lustro negro sumiu! Ah, qual é? Para com isso, ele nunca foi seu mesmo! Além do que, se tiver que se preocupar com alguma coisa, se preocupe com o superpoder do homem alado! Ele pode destruir todos os pontos de ataque dos seus monstros! Que são deixados como prejuízo pra você!